Fala galera, estamos aqui para mais um episódio no Vale. Encantado e sem enrolação aqui, já vou começar com os pedidos de vocês. Lembrando que vocês devem comentar aqui, neste episódio mesmo, os próximos dinossauros que vocês querem ver. Enfim, vamos lá aqui. Nós temos então a pedidos o Carnotauro, vindo diretamente do acampamento jurássico, o Touro. E do outro lado nós temos 5 Triceratops, ao qual um irá se chamar de Rodolfo, ok? Então comente aí para você ver novos dinossauros e vambora. Eles estão pausados aqui, vamos liberá-los. Tadinho, estava todo mundo congelado aqui brincando da estátua. Eu quero mostrar uma coisinha para vocês também. Como não choveu, infelizmente lagos e rios aqui acabaram secando um pouquinho. Vocês podem ver aqui que o nosso grande lago já está ficando bem pequeno. Aqui do outro lado também. Infelizmente até aqui no rio, vocês podem ver que a gente teve a perca aqui da correnteza. No caso agora acabou virando laguinho. Nós temos também a perca aqui da floresta, que acabou se alastrando até a areia e as pedras para este local. A vegetação infelizmente está tomando aí um rumo de finalização, né? Porque tipo, se não chover, vai acabar que tudo aqui vai entrar num grande deserto. E vocês podem ver aqui na direita também seratossauros. Eles acabaram tomando conta aqui deste lado da ilha. Eles estão cercando aqui um galimimos. A Nala aqui principalmente. Ela foi até ali. Deu ali a sua cheirada, depois voltou. Está indo para lá. Na verdade eu não sei por que eles vão querer caçar o galimimos, porque já tem uma carcaça gigante aqui de brachiosauro. Tinha até duas carcaças aqui, mas já foram consumidas. Enfim, o galimimos até está sendo esperto, né galera? Ele está aqui bem de boa perto da carcaça, porque qualquer coisa ele corre. E aí os carnívoros vão para a carcaça de novo. Param de perseguir ele. Ele está sentadão aqui, ó. Esse aqui é corajoso, galera. Vamos ver o que está acontecendo. Se para cá o nosso grupinho de galimimos ainda está firme e forte. Sim, olha só o tamanho desse grupo de galimimos. Caraca, os malucos estão se reproduzindo aqui. Não é possível. E os drilossauros também acabaram fugindo do grande problema que eles tinham lá na incubadora. E os carnívoros, né, infelizmente tomaram conta daquele território. E bom, vamos soltar aqui então nosso touro. Vamos lá. Acabei deixando eles aqui, infelizmente. Vamos colocar agora mais ou menos nessa região aqui, ó. Vamos ver se o Carnotauro vai tomar, né, conta deste território. E também a gente vai soltar aqui todos os triceratops. Vamos libertar pela frente mesmo. Aí, pronto. Agora é capaz dos triceratops botarem para correr aqui os ceratossauros, né. Estão saindo aqui, ó. O bando. Ó que legal. Tem uns aqui com a cor azul. Tem outros que são mais escurinhos. E tem mais triceratops chegando. Eu achei da hora esse aqui, ó. Vou colocar o nome dele de Rodolfo. Rodolfo. Aí, ó. Rodolfo. Tá de boa aí saindo. Mais triceratops ali. E a manada vai se formando. E deste lado nós temos aqui o Brachiosauro, que infelizmente tá falecendo aqui de solidão. Tadinho dele. A gente vai ter que trazer, né, algum outro Brachiosauro para cá. De repente, né, a gente pode incubar mais Brachiosauros, né. Comentem aí se vocês quiserem ver mais. E aqui na ilha, a gente tem alguns Galimimus junto com Anquilosauros. Por enquanto, o nosso safari ainda tá muito pequeno. E já respondendo umas perguntas que eu vi no outro episódio, sim. A gente vai ter répteis aquáticos e répteis voadores. Mas como a gente ainda tá no comecinho, né. Vamos chamar só os dinossauros terrestres mesmo. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver. O Brachiosauro tá deitando aqui, pegando uma sombrinha. Esse calor. Tá sinistro, né. Tomara que venha a chuva. E opa, nós temos aqui uma batalha que acabou super rápido com o Anquilosauro falecendo. Olha só o Ceratossauro ali, pelo que eu vi, deu uma mordida e já era. Caraca, eles nem quiseram caçar o Galimimus. Foram caçar logo o Anquilosauro. Pra vocês verem a potência, né, destes Ceratossauros. O Ceratossauro era um predador de nicho. Ele certamente tinha de ser especializado em um certo tipo de comportamento de alimentação. Vamos ver mais pra cá. Tá, o Carnotauro tá chegando aqui. Beleza. Olha só. Devorou aqui na sombrinha inteligente. Trouxe o Anquilosauro pra sombra. E agora tá deitado aqui bem de boa. Com a sua carcaça ali do lado. Já dormiu. Aqui os dinossauros são inteligentes, galera. São inteligentes. E vamos dar uma olhada aqui na manadinha de Triceratops. Realmente eles acabaram se aglomerando aqui, o que é muito bom. Então a gente vai ter um grupo bem grande pra eles se protegerem até caso chegar algum carnívoro aqui. Opa, que isso? Nossa, briga territorial aqui por líder. Vamos ver. Voltou pra correr aqui. E era de líder mesmo. Porque o Rodolfo acabou virando líder aqui. Vamos ver se ele passou. Ele venceu. Nem deu pra ver direito. Tá com 70 de conforto. Ok. Foi pra lá o Rodolfo. E tá meio brabo esse Triceratops, ó. Tá nervoso, cara. Tá, os dois aqui tão de boa também. Tá passando... Eita, nós tão de boa não. É briga, galera. Os Triceratops aqui não tão se entendendo. Tá tendo desavenças aqui. E o Ceratossauro bem de boa aqui. Sentadão, como se nada estivesse acontecendo ali. Os caras só tão brigando. Deixa eles. Ó, começaram a correr aqui. Ih, vai ter briga. Nossa, começou. Caraca, batalha feroz. Triceratops versus Triceratops. Uma luta pela liderança. Viu pra cima de novo. Vamos ver. Tá com 100% ainda. Aqui tá com 89. Rodolfo aqui já tomou um daninho brabo. E não deu nem dano no outro. Caraca. Ó, sepecharam ali. Chifre contra chifre. Nossa, o que foi isso? Caraca, o maluco mandou ali o John Cena. Vamos ver. 78 e correu. Nossa, Rodolfo foi destroçado. O outro nem perdeu vida. Tá com 100% ainda. E Rodolfo foi expulso da manada. E agora o cara pegou a liderança aqui, ó. Que isso, Rodolfo? Tá louco, cara. Foi completamente escorraçado pelo Triceratops. E aqui os ceratossauros de boa, só observando. E faleceu. Perdemos o Brachiosauro. Nossa, Hippie Brach. Tadinho. Bota aí, galera. Hippie Brach 001. Comente aí, prestando homenagem ao nosso Brachiosauro. Infelizmente, a carcaça dele é capaz de infectar aqui o lago. Porque vai trazer germes, né? E outras coisas. Nossa, galera. Horrível. Horrível. Cadê o Carnotauro? Ó o Carnotauro. Já chegou aqui no território dos Galimimus e Driossauros. Já vai reinvidicar aqui. Vamos colocar o nome de Touro. Aí o Touro, ó. Tá passeando aqui. Por enquanto, ele tá só visualizando o ambiente. Tá reconhecendo ali onde é que vai ser dele, no caso, né? Onde é que ele vai ficar caminhando ali, patrulhando. Pegando um perímetro. Já sentou aqui, cansou. O cara andou, sei lá, daqui pra lá e cansou, né? E pelo que eu estou vendo aqui no histórico dele, ele gosta de compartilhar aqui com Ceratossauros, Creolofossauro, Brachiosauro, Anquilosauro, Galimimus. Então, eu acho que ele vai gostar dessa região mesmo. Pelo que parece, ele só não gosta ali de outros carnívoros. Então, eu acho que esse aqui é um local bem legal pra ele. E falando em Galimimus, a galera aqui, eu acho que já notou a presença do Carnotauro. Também, ele não tá tão escondido assim, né? E se afastaram um pouquinho deles. Se eu não me engano, até eu tinha visto aqui, ó. Os Drillossauros migraram, foram pra parte de baixo. O Carnotauro é provável que queira... Nossa, velho. O Carnotauro é uma corridona aqui. Tá indo atrás. Corre, Cabritossauro! Corre, Cabritossauro! Pegou! Nossa! Caraca, que foi isso, galera? Vocês viram? Deu mó encontrão ali no Cabritossauro. Voou uns três metros pra cima. Tadinho. Eu só tava falando ali que os Drillossauros se afastaram do Carnotauro, né? Tiveram que trocar de lugar. Porque o Carno já começou a reivindicar pra ele. Aí foi lá o Carno e caçou o Cabritossauro, né? Só pra vocês verem como é que ele tá atento. Enfim, os Galimimus provavelmente vão começar a migrar agora pra parte do deserto. E opa! Nós temos Ceratossauro versus Ceratossauros aqui. Vamos ver. Ceratinho versus Ceratinha. Começaram a se morder. Deixa eu ver. 86 e... 95. Ó, botou pra correr aqui. Já era. Não sei por que eles brigaram. Foi pela liderança? Eu acho que foi. Porque aqui, ó. O 0-3, ele é o líder. E conseguiu segurar ainda a coroa. Muito bem. Aqui nós tivemos uma... No Rodolfo já era. Quem que caçou o Rodolfo? Foi um Ceratossauro. Caraca, o Rodolfo ele foi se afastar porque foi expulso da manada e acabou falecendo. Nossa, agora tá o Orion aqui comendo. E dormiu. Beleza. Caraca, galera. Coitado do Rodolfo. Ele foi expulso e eliminado. O 0-3 aqui que eliminou ele. Os outros aqui tão migrando. A manada agora tá bem... Como é que eu posso dizer? Unida, né? Porque eu tinha visto até um Triceratossauro se afastando antes. Mas agora tá todos juntinhos. Olha só. E por causa do... Anala. Vai ca... Não, ela tá caçando aqui. Olha a Nala tá atrás de um Driosauro, velho. Pegou. Já era. Pegou. Eliminada. Caraca, Driosauro eliminada. Parecia ser uma fêmea pelo menos. Aí, tá devorando. A Nala aí capturou um Driosauro. Eu até tava falando aqui que os Ceratossauros iam se afastar dos Triceratops, provavelmente. E aí foi ali o Ceratossauro e capturou, né? Um Drio. Foi a Nala, eu nem lembro. Acho que foi a Nala, foi a Nala. Pegou ali o Driozito. Tá com a sua carcaça aqui agora. Ainda tem bastante floresta, galera. Tava pensando aqui até, se ficar com mais seca, é capaz da gente perder toda essa vegetação aqui. O que é muito ruim, porque Brachiosauros gostam bastante, Ceratossauro também. Então ia ser bem triste pra eles, coitados. E assim também pros herbívoros, porque eles vão querer se esconder e tal, né? Aí com menos vegetação fica mais difícil de sobreviver, porque ficam muito visíveis. Então quanto mais aqui, melhor. E opa, tão correndo aqui. O que que houve? Ó, tão correndo pra cá. Aconteceu alguma coisa? Não tô vendo nada. Acho que o Carno nem aqui tá. Cadê o Carnotauro? Ó, lá pra baixo tá o Carnotauro. Caraca. O que que ele foi fazer aqui, o touro? O touro tá em estado contemplativo. O cara só senta. Ele anda e senta. Só isso. Nem caça. Caçou lá o Cabrito Aussauro. Ó, caraca, ele deu dois passos e sentou, velho. Realmente, Carnotauro, aqui a vista é bonita. Olha só. Dá até pra ver um Cabrito Aussauro andando ali, ó. Ó que bonito. Galera, ó. Não, não, sério. Essa visão aqui tá muito bonita. Na moral. Se eu fosse um Carnotauro, eu realmente ficava só por aqui. Sério mesmo. E beleza, deixa eu ver como é que tá aqui. Vamos ver, nós tivemos ali a derrota, né? De, infelizmente, tristeza do Braciosauro 01. Nós tivemos a caçada aqui do Drosauro. E olha aqui, galera. Nossa, o Triceratops tá com conforto 34, velho. O cara tá muito brabo, sério. O cara tá muito brabo. E bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui, então. Porque eu acho que é isso. Não tem muito mais o que a gente fazer. Vamos esperar os próximos convidados que chegarem aqui no Safari pra gente ampliar ainda mais. e torcer também pra chuva chegar aqui pra gente não perder essa vegetação bonita que a gente tem aqui. E bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não esqueça aí de deixar o seu likezão e principalmente o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Grande abraço a todos. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. E até o próximo episódio aqui no Vale. Encantado? Valeu e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.